Este Jorge foi o primeiro Já dei por isto Isidro com emoção É um homem que é tão forte Isidro tem emoção E é um homem que é tão forte Ele não troca a feja de São João Por toda a América do Norte Ele não troca a feja de São João Por toda a América do Norte O homem tem mais conforto Quando está na casa sua O homem tem mais conforto Quando está na casa sua Que mesmo depois de morto São quatro para o pôr na rua Que mesmo depois de morto São quatro para o pôr na rua Isidro, essa cantiga é tal Que não é dos ditadores É sido essa cantiga é tal E não é dos ditadores Essa foi feita pelo Vital Que foi o rei dos cantadores Essa foi feita pelo Vital Que foi o rei dos cantadores Para este povo Que é tão rico Temos estas lindas Maravilhas São Jorge Faial e Pico São três lindas Bonitas ilhas Canto para novos e antigos Num sentimento profundo Canto para novos e antigos Num sentimento profundo Nesta vida os amigos É o melhor que há Canto para novos e antigos Num sentimento profundo Canto para novos e antigos Canto para novos e antigos Eu te digo Canto para novos e antigos Canto para novos e antigos Este povo tem coragem Este povo tem coragem E digo com alegria Nosso povo tem coragem Nos peço com alegria Que paguem uma viagem O nosso amigo faria Que paguem uma viagem O nosso amigo faria Era o maravilha Era o maravilha Era o maravilha Era o maravilha O nosso amigo faria O nosso amigo faria ... Amor O nosso amigo faria E depois O nosso amigo faria Entendi e enche os corações a quem está longe daqui E alegra os corações a quem está longe daqui Ele tem boa memória e tem suas maravilhas Pois ele vai fazendo história das nossas queridas ilhas Pois ele vai fazendo história das nossas queridas ilhas Legenda por Sônia Ruberti